Lida pode rebolar, sem se importar com barulho Nem vi a hora passar de Richard Miller no pôr Tic tac, tic tac, Richard Miller no pôr Flick clap, flick clap, P9 na cinta dos brus Tic tac, tic tac, Richard Miller no pôr Tic tac, flick clap, P9 na cinta dos brus Olha nós a taca de Milena na quebrada Milena que eu não sabia, toda multistrada Dior, Michael Goss, Richard Miller, série de Jay-Z Ela fareja o vip e nem sabe que eu tô aqui Solta o pretão no pagode Ela sabe que o bonde pode Pega e tá cheia de Kank Blunt Royal Salud, dentro de cinco baldeiros Tic tac, tic tac, Richard Miller no pôr Flick clap, flick clap, P9 na cinta dos brus Tic tac, tic tac, Richard Miller no pôr Flick clap, flick clap, P9 na cinta dos brus Vivendo livre até no privê Ela se rende pra me privar Se prende naquilo que vê Ela se arruma pra me provar Só guarana, cédula Boca, sabote, guarana Quer colar de perola No baile eu colo de jaguar Ouro no banco Vida de luxo Desde onde vim aonde vou chegar Quem tá comendo louco Hotel check-in pode vir chegar Soia as caras, roupa as caras E tudo que envolve conceito Na suíte ou na minha casa Senta com todo respeito Tic tac, tic tac, Richard Miller no pôr Flick clap, flick clap, P9 na cinta dos brus Tic tac, tic tac, Richard Miller no pôr Flick clap, flick clap, P9 na cinta dos brus Não é mais sonho é meta Tamo atento com a inveja Avançando passo em passo Mas não para nem pra esqueta Correndo tipo atleta Abusando sempre alerta Conquistando nosso espaço Muitas são pouca conversa Monetizado, produto pesado Take, take, eu sou caro Ele só trocado Monetizado, produto pesado Take, take, eu sou caro Ele só trocado